Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da assinatura de dois acordos de cooperação entre a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal. Temer defendeu a harmonia entre os poderes e ressaltou que os convênios vão fortalecer a relação entre a União e os Estados. A harmonia entre os poderes é uma determinação constitucional, porque quando a soberania popular manifestou-se, criando o Estado brasileiro, nos vários instantes da nossa história, especialmente neste último, de 5 de outubro de 88, a soberania popular determinou a harmonia e independência entre os poderes. Então, talvez, que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. E os advogados públicos são aqueles que são chamados para uma causa pública. E os advogados públicos têm que ter esta consciência. Estou dizendo obviedades aqui, mas são obviedades que muitas vezes devem ser repetidas, repisadas, afirmadas e afirmadas. Então, eu tenho a mais absoluta convicção de que os advogados públicos que dão uma integração extraordinária, pautados pelo princípio federativo. Os senhores são senhores lá da sua advocacia em cada Estado, mas se unem e se reúnem em torno do conserto nacional e, particularmente, com a União Federal. Ou seja, sumam a União Federal com os Estados brasileiros, cada um conservando a sua autonomia. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, explicou que o objetivo dos acordos assinados é fortalecer a defesa do Brasil no exterior e diminuir conflitos judiciais entre a União e os Estados. Sabemos que muitas vezes o país é demandado, a República Federativa do Brasil é demandada e aqui, como dito até pelo doutor Francisco Wilk, o país é um só, o Estado brasileiro é um só e a nossa federação deve dar a resposta à comunidade internacional que, de fato, ele merece, trazendo e refletindo exatamente esse federalismo de cooperação. Falamos a mesma língua e fazemos uma defesa eficiente. Para isso, precisamos contar com o apoio, com o suporte, com a cooperação, também, de todas as unidades da federação, aqui em especial também dos nossos colegas procuradores-gerais de Estado. A modernização trabalhista, sancionada recentemente pelo presidente Michel Temer, vai contribuir para impulsionar a geração de empregos no país. A afirmação é de uma pesquisa feita por um dos maiores bancos do Brasil. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. O estudo feito pelo maior banco privado do país compara as posições ocupadas atualmente pelo Brasil no ranking de competitividade global produzido pelo Fórum Econômico Mundial e prevê a evolução do país nessa escala após a entrada em vigor na nova legislação trabalhista. De acordo com a pesquisa, no critério eficiência do mercado de trabalho, o Brasil ocupa hoje a posição número 117 de um total de 138 países. O estudo defende que com a modernização da CLT podemos dar um salto e chegar à posição número 86. Em comparações internacionais, hoje o mercado de trabalho brasileiro é pouco flexível, tem custos elevados e relações entre empregados e empregadores ineficientes. O advogado Marcos Untura, especialista em direito do trabalho, entende que a rigidez da lei em vigor no Brasil há décadas dificulta a geração de empregos e a competitividade do país. Essas novas modalidades de contrato de trabalho, as opções que foram trazidas para dentro da negociação coletiva e o campo até da negociação individual, quer dizer, o que pode constar de um contrato de trabalho, isso tudo foi bastante dinamizado, foi bastante melhorado com a reforma. Então, com certeza, as partes poderão ter, trabalhadores e empresas poderão ter muitas opções, várias opções de regimes de contratação. Para os autores do estudo, a reforma apresentada pelo governo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer, pode ajudar a aumentar a produtividade, a demanda e a oferta de trabalho. A estimativa é que, com a modernização da lei trabalhista, o PIB per capita brasileiro cresça 3,2% nos próximos quatro anos. Eu tinha expectativa que nos próximos dois anos, com a nova modalidade de contrato de trabalho, preservando direitos, com a segurança jurídica, o Brasil tem capacidade de gerar 2 milhões de empregos. O governo e o setor produtivo estão convictos de que a nova legislação, aliada à retomada do crescimento, vai melhorar as relações de trabalho e ajudar a reduzir o desemprego, que hoje assola 14 milhões de brasileiros. Traz aspectos positivos de confiança na contratação, de redução de litígio, de maior nível de negociação no âmbito do ambiente de trabalho, para todos os setores da economia. Além de desempregados, o Brasil tem atualmente 45 milhões de trabalhadores sem carteira assinada e quer, com a nova legislação, criar mais de 10 milhões de empregos formais, algo que pode se tornar realidade com a regularização de algumas modalidades de trabalho. É fundamental para trazer para o contrato de trabalho formal todos aqueles trabalhadores que não têm uma jornada de trabalho contínua, mas que têm sim direito a férias, têm direito a salário mínimo, têm direito a décimo terceiro, repouso semanal remunerado. Queremos formalizar todos os trabalhadores brasileiros que acordam cedo e têm que ter os seus direitos garantidos. A safra de grãos 2016-2017 deve chegar a 238 milhões de toneladas e bater novo recorde. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o crescimento da produção de grãos será de 27,7%. A ampliação da área plantada, o clima favorável e o aumento da produtividade média de todas as culturas são os principais responsáveis pela super safra. Os destaques para a produção ficam com a soja, o milho e o feijão. O IBGE também divulgou mais uma estimativa para a safra de grãos, que deve chegar a 242 milhões de toneladas, com alta de 31% em relação ao ano passado. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.